Vigário Pastoral de Ocesa Dili, Padre Zovito do Rei Guarraúzo, lhe disse conferência e imprensa e a paz ao Episcopal Lecidere, segunda semana, relaciona o coronavírus no Beagoradão, também não é timor. Vigário Pastoral de Ocesa Dili, narratando a decisão de que o turismo religioso é uma barra que sempre é uma visita, não é fácil ir, não é clima, não é fácil ter o vírus, não é, não é, não é, não é, não é. Eu sou a coordenação com o diretor-geral do Ministério do Turismo, mas eu sou o apelo para a comunidade Itomac, que é a crise que está acontecendo, que é o coronavírus, que é o coronavírus, e que é o coronavírus, o coronavírus, que é o coronavírus, aqui em Itália, eu acho que é uma forma boa que tenho. Padre Zuvite explica, fato de turismo, eu acho que princosto, o evalcismo religioso, que é o timor, também foi feito em Irac name, que é uma obra maravilhosa, e eu acho que é uma vida humana, que é maior que em Ramellao, mas também é em Ramellao, com santuária, muito maior que ela, a igreja, então, estamos Utnomacos, reuniões, com umaéquice de Ramellao, 運ienes lá na Câmara, e assim, daqui, eu acho que é um livro que está conhecido, E vida, ema, li, bur, hamutu. Ida, i, da, izola, ne, an, ato salva raia, i, da, salva povo. Enquanto fatem turismo religioso, yetimor, makanesa ramilau, cristo reedili, cristo li uraileite forro, zon paulo segundo, no selu-tane. Padre Zuvito, russo, auto, ema, roto, hakmatekia uma, hak bezikan, bamaromak, rodeia saia oração, no halo, penitência. Zénia Fernandes, Jacinto Fuka, Diemên.